Uma arma de fogo acabou sendo apreendida pela polícia militar após a tentativa de assalto, uma ação frustrada de dois criminosos a um estabelecimento comercial localizado na região conhecida como Cidade Salmen. Os dois rapazes chegaram até o estabelecimento, renderam o proprietário e alguns clientes que ali estavam pedindo chaves de carros, pertences e o que mais podiam. O rapaz que estava em posse da arma de fogo ainda, segundo as informações, tentou disparar com o revólver contra o proprietário. Sem sucesso, a arma inclusive está aqui na primeira delegacia sem munição. O que a dupla não esperava é que quando os populares que estavam no estabelecimento perceberam que a arma não atirava, partiram para cima da dupla. Um dos rapazes, inclusive, a gente vê na imagem, bastante machucado, é o Edeilson Matos da Silva, que acabou tendo que ser encaminhado, antes de vir para a delegacia, até a unidade de pronto atendimento. O outro rapaz, o Felipe Henrique Borges, de 27 anos, acabou sendo detido também. O tenente João Mello, da Polícia Militar, tem mais informações. Tenente, é importante a gente começar esta matéria dizendo que reagir é sempre perigoso. Neste caso, em específico, os criminosos acabaram levando a pior, mas uma ação arriscada por parte dos populares também. Exatamente, é uma ação arriscada. Os populares reagiram, felizmente, acabou dando certo. Os dois criminosos acabaram presos. Um detido pelos populares, foi seguro no local e o outro evadiu-se correndo, só que foi localizado pelas guarnições escondidas nas proximidades. Inclusive, mostra-se o perigo da reação que um dos suspeitos tentou, desferir disparos contra a vítima. Isso mostra que esses criminosos não medem consequências nos atos deles. Consta no boletim de ocorrência, tenente, que ele tentou pelo menos três vezes e nas três não deu certo. A arma aqui na delegacia está sem munição, mas segundo informado por algumas testemunhas no local, estava com munição a arma. Quer dizer, ela podia ter disparado e podia ter acertado o proprietário. Quando a polícia militar chegou no local, não foram encontradas munições, apenas arma de fogo. Mas sim, é um risco, é uma arma de fogo que poderia ter ceifado a vida das vítimas. Mas felizmente, nada aconteceu de grave e os suspeitos foram detidos. Inclusive, um deles, o suspeito Felipe, tem mandado de prisão e aberto por crimes que ele já havia cometido anteriormente. O procedimento da polícia agora em todo esse caso? Sim, agora nesse momento vão ser entregues a polícia civil, que irá confeccionar a prisão em flagrante dos dois pelo crime de roubo. E o que tem o mandado de prisão e aberto vai ser encaminhado aí também para que se arque com as consequências dos crimes anteriores ainda que ele tinha cometido. Tenente João Melo da Polícia Militar, obrigado pelas informações, tenente. Fica detida a dupla, portanto, o rapaz que já tinha mandado de prisão e aberto, o outro que acabou levando a pior, porque os populares reagiram quando viram que a arma não disparava. Ele acabou apanhando bastante, foi encaminhado até o pronto atendimento, já foi feito o curativo, agora estão os dois detidos na primeira delegacia e vão ficar, como informado pelo tenente, à disposição da justiça.